Olá meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites, esse que vos fala mais uma vez é o heraldão do canal Heraldo Motovlog, plantão de feiras e plantão de notícias da nossa linda cidade de Arapiraca, Alagoas e neste momento que eu estou hablando da Praça Manoel André que fica no centro da nossa linda cidade de Arapiraca e convido a todos vocês a dar um pequeno rolê aqui pelo centro da nossa linda cidade aleatoriamente. Este vai ser o vídeo do sabadão para todos vocês que moram aqui na nossa linda cidade, nos bairros, municípios, nos sítios, distritos e na região aqui por perto, nas imediações meus queridos irmãos. já vou mandando um abraço aí para todos vocês aqui da região, meu parceirão Mestre Guigui, Luiz Dimas da rua São Miguel, um forte abraço para todos vocês. Bom dia amigão. E nós vamos aqui meus queridos irmãos andar aleatoriamente pelo centro da nossa linda cidade, vamos pedir a Deus que Deus todos neste momento nos guarde, né? Nos livre todos os males, nos proteja durante esse vídeo, nos dê criatividade para mostrar para vocês e atualizar vocês aqui sempre da nossa linda cidade, né meus queridos irmãos? sempre mantendo vocês atualizados. Essa aqui é a rua Fernandes Lima, qual é a referência dessa rua? É a rua do hospital Nossa Senhora de Fato, meus queridos irmãos. Vão conferindo aí o movimento neste sapatão. O clima está muito agradabilíssimo, está fazendo 25 graus, está um friozinho bom. Na realidade, para nós, o que estamos aqui da região está fazendo é frio, porque nós estamos sertanejos, não é? Não estamos acostumados com frio, só baixar a temperatura um pouquinho que nós já começamos a sentir frio, mas é natural, né? É natural, porque nós estamos sertanejos. O heraldão, o heraldão, meus queridos irmãos, o heraldão parece que é parente de camelo, de cobra cascavel, porque o heraldão gosta do tempo quente, o heraldão gosta do tempo quente, não adianta, cada um tem uma forma de ser, de viver, mas o heraldão gosta do tempo quente. É que nem cobra cascavel, que nem camelo, que nem escorpião. Quanto mais o tempo estiver quente, bom dia, bom dia. Quanto mais o tempo estiver quente, para o heraldão, melhor. Já tem aqueles que gostam de frio, né? O mundo é completo, de tudo o ar, né? De tudo no mundo o ar, de tudo no mundo o ar. Tempo para tudo. E a todo tipo de gente, todo tipo de gosto, temos que respeitar a todos, não é, meus queridos irmãos? Esta é a rua 15 de novembro, ó. Rua 15 de novembro, olha o movimento aí, ó. Vamos conferir aí o movimento. O centro da nossa linda cidade de Iarapiraca, Alagoas, para todos vocês verem, e para vocês que estão fora, nas cidades, nos estados, fora do Nordeste. Vamos conferir aí, meus queridos irmãos, nós estamos bem próximos, aqui da Casa Caça e Pesca. Vocês lembram da Casa Caça e Pesca, meus queridos irmãos? Esta é a rua 15 de novembro. Lojas Diamante. Esta aqui é a Loja Diamante, meus queridos irmãos, não é? Loja Diamante. E aqui é o lado da Casa Caça e Pesca da nossa linda cidade de Iarapiraca, Alagoas, que fica bem próximo do supermercado 15 de novembro, ó. Aqui da rua 15 de novembro. E é isso aí que vocês estão vendo. Vamos conferindo aí, vamos conferindo aí o movimento aí em tempo real. Estamos se aproximando agora, bem pertinho da rua Nossa Senhora de Fátima. Eu já quero mandar um abraço para todos vocês aí, meus queridos irmãos, vocês que estão no sul. Meu parceiro do Tabocal, Feira Grande, que hoje está em São Paulo. Sempre está acompanhando os vídeos do Heraldão. Assistindo os vídeos do Heraldão. E um forte abraço para todos vocês aí, meus queridos irmãos. O Heraldão, vamos pegar agora a rua Nossa Senhora de Fátima, para vocês relembrarem aqui um pouco da rua Nossa Senhora de Fátima. Vamos acompanhando aí em tempo real o movimento deste sabadão. Beleza, meus queridos irmãos? Já estamos agora, já estamos agora na Praça do Artesanato. Vamos passar aqui de lado. Vamos olhar aqui o movimentinho, só para vocês verem se a Serapiraca aqui tem moto. Vocês conferirem aí se a Serapiraca tem moto. Olha só uma tuinha, só uma tuia, só uma tuia. Eita, que homem curioso. Esse homem é curioso, esse homem é muito informativo. É isso aí, meus queridos irmãos. Um forte abraço para todos vocês de Barueri, Bauru, Campinas, Baixada Santista, Rio Claro. Rio Claro. Carapicuíba, Caraguatatuba, Caraguacicetuba. É tanto nome que é a escada língua do homem do Travá. Vamos dar uma olhadinha por aqui. Esse aqui é o espaço onde os músicos e os artistas regionais expõem os seus trabalhos. E esses barraquinhos aqui, meus queridos irmãos, esses quiosquezinhos aí. Isso aqui é tardezinha, a noite fica lindo. Música ao vivo, show aqui ao vivo, de graça, gratuito para todos. Todo final de semana, todo feriado. E aí a noite, toda noite também tem, não com a mesma intensidade, mas tem uns showzinhos aí. E essa aqui é a praça do artesanato. Aqui da nossa linha de cidade de Arapiraca-Lagoza. Que fica ao lado aqui da... E aí, parceiro. Aí fica aqui ao lado da... Praça Sessicunha. Vou tirar um dia para mim gravar. É um domingo à tarde, à tardezinha. Da Praça Sessicunha para vocês verem o passeio de Pônei. E como é que fica essa linda praça da nossa linda cidade de Arapiraca. Meus queridos irmãos, aqui é show de bola. Aqui é muito belo, não é muito belo. Aí o pessoal diz, o homem é exageradão demais. Aproveitar, vamos passar. O pessoal passando, o sinal já abriu. Tem que se proteger, não é? Aí o cara diz, o homem é exagerado demais porque... A cidade de Arapiraca-Lagoza não é nem tão bonita. É porque o homem é exagerado demais. O homem é exagerado demais, homem exagerado. Mas você morar numa cidade que lhe oferece, que lhe proporciona um lugar como esse aqui. E aqui é pouquinho só. É só circulando a praça dos dois lados. Dá só sete quilômetros e... É, perdão. Três quilômetros e setecentos metros. É só nesse padrãozinho que vocês estão vendo aqui. Ah, quer dizer, o homem é exagerado demais, o homem é exagerado. Arapiraca-Lagoza não é nem tão bonita. Mas porque eu... Ei parceiro. Tudo bom, meu irmão? Tá na benção aí. Estamos na batalha, né? É, pra criar os meninos, né? É isso aí. Pra levar a bolacha pra casa, né? É um bom de cada dia. Muito bem. Como é teu nome, Guerrero? Tiago. Tiago da Barraca. Tiago da Barraca. Mais conhecido que a mulher fuxiqueira na rua que mora, né? É esse jeito. Ó, Tiago, beleza, beleza. Bom trabalho, boa sorte aí, Guerrero. Obrigadão, meu irmão. Na hora. Na hora, mãe. Você segue igual, né? Tu assiste, né? Com certeza, eu vou perder teta aí. Na hora, na hora. Belezal, belezal. É isso aí, parceiro. O Heraldon tá ficando famoso que o pessoal assiste o canal do Heraldon. Só que o Heraldon nem conhece... Nem conhece... É... A maioria dos seguidores, né? Porque o homem tá importante demais. O homem depois que chegou na fama... Podia... O homem depois que chegou na fama aí... Não tem como, não. Conhecer todo mundo, não. Porque... São um milhão de seguidores. O homem é o homem da internet agora. É isso aí, meus queridos irmãos. Vou mostrar pra vocês. O colega meu... Me falou que essa aqui é a menor rua da cidade, ó. Olha as curiosidades do Heraldon. O homem dá a informação. Rua... Rua Pio Matos. Essa rua aqui, ela tem... Ela começa aqui, ó. Aqui tá a Cessicunha. O parque Cessicunha, não é? Ó. E... Já termina aqui. Então o prédio amarelo aí... Termina aqui, ó. Aí o colega meu me falou... Que essa rua aqui é a... É a menor rua da cidade. Eu... Eu não imaginava que seria, não. Mas eu acho que essa é a menor rua da cidade mesmo. Mais uma curiosidade pra vocês. É... 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 É informação demais desse homem. Não é à toa que o homem chegou... Na fama e no sucesso. É porque o homem é informativo demais. E aqui ao lado fica o pessoal que trabalha... Fazendo frete. E aí, parceiro, beleza? O pessoal aqui trabalha fazendo frete, ó. População compra, compra uns móveis. É... As compras aqui na... Na... Na Paça Manoel do Centro. Como um todo. E... E... Locam os trabalhos da pessoa aqui, ó. Uma D10. É mais picape-estrada, né? Ó, já chegamos no final da rua. Já chegamos no final da rua. Agora vamos dar mais um rolezinho por aqui. Dar mais um rolezinho por aqui pra vocês... Verem a cidade. Tem tempo... Vocês acreditam que o Heraldão... Já tá ofegante. O Heraldão também acabou de tomar café agora, né? O Heraldão acabou de tomar café. Aí... Em vez de relaxar um pouquinho... Fazer o quê? Fazer vídeo... Pra atualizar vocês. Eita que homem... Oita que homem topado. O homem é topado. O homem é perseverante demais, ó. E eu tô meio sem assunto, meus queridos irmãos. Tô meio... Meio desassuntado. Vocês vão... Vão relevando aí... As minhas falhas gramaticals... Já estamos na Praça Manoel... Como vocês podem perceber. Vão desculpando aí... As falhas gramaticals... Os erros de português do Heraldão... Os brancos que dão na mente do Heraldão... Porque é assim... Nós não somos profissionais, né? Nós não somos profissionais... Nós estamos aqui... Fazendo o que gostamos... Porque o Heraldão tá fazendo o que gosta. Ninguém aqui força o Heraldão fazer nada. Tô fazendo porque eu gosto... Porque é aquilo que eu via. Eu vejo incrível, meus queridos irmãos. Aqui vou... Serão honestos com vocês mesmos, não é? Eu fico incrível... Porque... Os vídeos que eu assisti na televisão... Desde guri... É, meu querido... Tô gravando aqui um videozinho... Pra o YouTube... E a presença de vocês vai embelezar cada vez mais os nossos vídeos. O meu nome é o meu amigão... Aqui é Egberto. É o Egberto, né? É o Egberto... Mais conhecido do que a mulher fujiqueira na rua que mora. É os homens da sociedade. Foi um prazer em rever meus amigos. Um prazer todo meu, meu amigo. Pensa... Que Deus abençoe... Só vitória... Só vitória... Só vitória... É isso aí, meu querido... Tudo de bom pra vocês... Forte abraço, forte abraço... Obrigado... Obrigado... Meus queridos irmãos... São os seguidores e amigos pessoal do Heraldo das Antigas... Sim, meus queridos irmãos... Voltando ao assunto... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... Como é que está se vendo aí tão boa hoje? Como é que é o teu nome, guerreiro? Gustavo... É o Gustavo, hein? É... Forte abraço, Gustavo... Beleza? É isso aí, meus queridos irmãos... Aí aqui... Aí... Vão desculpando aí... Porque aqui é em tempo real... Aqui não tem nada... Nada aqui é pro Lejardão... Aqui... Nós estamos andando aqui aleatoriamente... Aleatoriamente... Aí vocês vão... Vão... Vão relevando aí... Vão relevando... Vão tendo paciência com o Heraldão... O Heraldão é brucutu... O Heraldão é brucutu... Ó, meus queridos irmãos... É aquilo que... Eu fico incrível com isso... Porque... Aquilo que eu via... Aquilo que eu via na TV... Hoje eu estou fazendo... Aí... Para muitas pessoas está tudo... Na normalidade, não é? Mas para mim mesmo... Não é não... Para mim... Eu fico... Eu acho uma coisa dessa... Incrível... Os vídeos que eu assisti na TV... Hoje eu estou fazendo... Rapaz, é... É muita melodia... Muita benção, não é? Então, para mim é muita coisa... Para mim é muita coisa... A realidade é... Se nós... Eu tenho que construir a... A relação com vocês... De respeito... E de amizade... E de verdade... Aqui não tem muito show... Muito teatro... Muito chacuteio... Muito xiliquezinho... Não... Porque é a realidade da... Da... Da minha vida... Não é? Eu sou dessa forma... Que vocês estão ouvindo aí... É simplicidade... Humildade... E pronto... Porque não é que eu queira... Que eu esteja apelando... Para mostrar para vocês... Que... Que eu sou... Gente... Que homem humilde... Que homem... Que homem sereno... Que homem... Que homem tranquilo... Não... Porque é a realidade... Eu não come por o chão... Dome por o chão... Ah meus queridos irmãos... Essa é a igreja... Então... Vamos entrar aqui... Só para mostrar para vocês... Agora... Fazer um pouco de silêncio... Não é manter a época... Não é respeito por todos... Um dia... Um dia... Um dia... Um dia... Essa é a que vocês estão vendo... Não é meus queridos irmãos... Acabei de entrar na igreja católica... Mostrando para vocês... Tem as pessoas... Rezando... Orando... Fazendo suas preces... Nós temos que ter respeito por todos... Independente... Independente de cor... De raça... De religião... Né... Aí... Como eu estava falando... O heraldão... Não tem luxo não... Meus queridos irmãos... Não tem luxo na vida não... Porque o heraldão... Trabalhou... Trinta anos de feira... Desde os seis anos de idade... Que eu fui criado em cima de caminhão... Comendo por o chão... Dormindo por o chão... Comendo... Quando... Quando... Quando dava... Trabalhando que nem jumento... Por cima de pau... De pedra de touca... Então... Eu posso me... Eu me considero... Uma pessoa simples e humilde... Não que eu queira... Passar essa imagem para vocês... É porque a simplicidade... Faz parte da minha vida... Eu prefiro... Dormir por um mato... Do que dormir num resort... Como é que vocês vão entender isso aí? Como é que eu... Eu prefiro me sentar no chão... Do que... Estar numa mesa de luxo... De glamour... Perto de pessoas que eu não me identifico... Que eu não gosto... Que não façam parte do meu mundo... Então é... É isso aí... É isso aí... Eu prefiro mais comer... Numa banca de feira... Onde eu tenha paz... E tenha sossego... Do que comer num hotelzão de luxo aí... Em meio dos granfinão... Dos importantes... Do chique... Do chique... Não é o estilo do heraldão... Não é o estilo do heraldão... Vocês... Vão me perdoando aí... Vão me desculpando aí... É... É... Eu estar abrindo assim a minha vida para vocês... Que não é... Não é nem um desabafo... Mas é... Falando da minha realidade, não é? Eu não... Eu não quero construir um... Uma amizade entre nós... Com mentira... Não adianta nada... Porque... Quem é o pai da mentira? É o diabo, não é? Então eu não sirvo o diabo, não... Eu sirvo... E aí, parceiro... Beleza, parceiro? Aí eu sirvo... É o Deus... É o rei da glória... Senhor do Senhor... Deus dos deuses... Então eu não vou... Não tem por que andar com mentira... Para... Adquirir alguma coisa que... Que não me pertence... Né? Eu não posso doar... Uma coisa que eu não tenho... Eu só posso doar... O que eu tenho... É isso aí, meus queridos irmãos... Então se estiverem gostando... Chegou a hora do menino pidão... Chegou a hora do menino pidão... Que é... Como é que a minha potência está? Você está mais bonito hoje, viu? É meus parceiros... Para vocês verem... Com quem o heraldão brinca... É o pessoal simples... O heraldão significa... Um pessoal simples... Sim, voltando... Chegou a hora do menino pidão... O menino pidão... O menino pidão... O menino pidão... Vai pedir humildemente a vocês... Que se vocês... Estiverem gostando... Desses pequenos vídeos do heraldão... Deixa aí um joinha... Se você por acaso não é inscrito... Se inscreva... E ajuda o canal do heraldão a crescer... E é isso aí... Pois bem... Vamos... Vamos voltar... Aqui as lindas imagens... Da nossa linda cidade... Nós demos esse pequeno passeio... Aleatoriamente... Nada programado... Eu ia para um destino... Na realidade eu ia para um destino... Mas... O papai do céu me trouxe... Para esse destino aqui... E aí... Eu vou obedecer a quem? A mim? Ou ao papai do céu? Beleza... Mas querido... Eu tenho que obedecer a mim... Para o papai do céu... Ao rei dos reis... Senhor dos senhores... Beleza... Um forte abraço para todos vocês... Eu vou ficar por aqui... Bom dia... Porque eu estou em horário de trabalho... Mais uma vez... Como vocês todos sabem... Que o heraldão... É guerreiro, batalhador... Eu vou ficar por aqui... Dizendo para vocês um forte abraço... Né... Entregue-se a Deus... Da forma que vocês concebem... Clame a pessoa... Pelo seu perdão... Pelas suas misericórdias... É... Se afaste de pessoas negativas... Plante o que é bom... Para acolher o que é bom... Porque as bênçãos do céu virá... Beleza... Um forte abraço para todos vocês... Amanhã vai ter mais vídeo... Amanhã vai ter mais vídeo... Com alegria... Em nome do Senhor Jesus... Beleza... Um forte abraço para todos vocês... Espero que todos vocês... Tenham gostado... E... Tchau... 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 Obrigado.